Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. Eu vou ensinar pra vocês hoje a reciclar mais uma vez o disco de vinil. E dessa vez eu vou mostrar como é fácil ter um relógio super diferente, inovador aí na sua casa e reciclado, né? Então se você quer aprender e saber como que eu fiz o meu, me acompanhe. Então pessoal, esse aqui é o relógio com estilo totalmente minimalista que eu vou ensinar pra vocês hoje. Se você gosta desse estilo de mármore com rose gold, dá um pulinho na Play Store, gente, baixa o aplicativo chamado Vigo Video. Eu tô usando esse aplicativo agora, é muito legal. Aqui eu ensino alguns DIYs pra vocês de 15 segundos, super rapidinhos. E o legal é que a gente também pode ganhar din-din com esse aplicativo. Você também pode fazer seu vídeo e ganhar lá. Pra começar, então, nós vamos reciclar aqui pro nosso relógio disco de vinil, tá? Também vou usar aqui o adesivo contact da Vulcan, gente. Esse daqui é o que eu gosto muito de usar, o contact mármore. Também vou precisar de alguns botões pra fazer as marcações dos números, dos horários. Eu vou usar essa capinha de botão aqui, aquelas que a gente encapa, tá? Mas se você não tiver isso, você pode usar outra coisa. Também vou usar a máquina de relógio que a gente compra em loja de artesanato. Aqui eu paguei R$5,00 nessas. E pra dar a cor cobre, o rose gold, eu vou usar a tinta spray cobre. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui o centro do meu disco, nessa própria bolinha, no papel. E depois vou marcar toda a parte de fora com a caneta do disco. Depois eu faço uma segunda marcação, mais ou menos uns dois dedos a mais, desse disco. Aí eu recorto. Depois de recortar, eu vou fazer novamente aqui acender a marcação pra não perder do centro. E vou retirar a película protetora do adesivo. Como eu dei uma reforçada no desenho do meio, ele ficou com uma marquinha aqui. Então assim eu consigo fazer novamente o risquinho, pra nessa hora aqui, eu encontrar o buraquinho do disco com a marquinha. Assim eu vou ter certinho o adesivo no lugar que eu marquei. Eu viro ele ao contrário e agora começo ajeitando, alisando, retirando todas as bolinhas. Vou fazer isso até que ele fique bem lisinho. Depois disso, eu vou fazer vários piques na beira desse adesivo, até encostar na parte de fora do disco. Faço em toda a volta. Agora é só começar a puxar toda essa pontinha pro lado do fundo aqui, como eu tô fazendo, e alisando bem. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra ficar bem perfeitinho o acabamento, é só cortar bem estreitinho essas tiras, tá? Pra fazer um acabamento e esconder esse fundo aqui, eu cortei um pedaço de EVA, um pouco menor do que o meu disco, e apliquei a cola quente e colei. Agora eu fiz o furinho aqui no próprio furo do disco, só que eu alarguei com a tesoura pra poder encaixar a parte da ponta do maquinário do relógio, tá? Então eu abri só mais um pouquinho pra ela poder entrar, porque não tava encaixando. Então isso é bem fácil de fazer. Feito isso, agora eu vou pintar todas essas pecinhas que eu quero na cor Rose Gold com a tinta spray cobre. Depois de seca, é só retirar as pecinhas daqui, eu coloquei no adesivo pra que não ficasse voando, como as pecinhas são bem leves na hora de pintar, então me facilitou bastante. E agora eu vou começar a colocar os ponteiros no lugar. E depois é só colocar os botões aqui com a cola instantânea, marcando cada horário. A dica que eu dou pra vocês é ir girando cada horário na maquininha do relógio, marcando com a caneta e depois colando com a cola instantânea ou com a cola quente, tá? Aí você resolve qual a colinha que você vai preferir usar. E aí, gente, depois de todas coladinhas, vão ficar assim bem bonitinhas, é só você pendurar aí no seu cantinho ou até mesmo colocar num suporte que fica bonito em cima da mesa. Se por acaso você se inspirou aqui no canal, coloque uma foto na sua rede social com a hashtag LetíciaArte, que assim eu encontro a sua foto e comento nela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha aí no vídeo. Compartilha com o seu amigo a ideia também. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E clica no sininho aqui do lado que eu tô mostrando pra você. Assim você vai receber todos os vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana, em primeira mão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que beijo, beijo.